No domingo, é dia dos pais. A boa notícia é que o final de semana deve ser de temperaturas agradáveis aqui na fronteira. A meteorologia prevê dias com cara de primavera em Foz do Iguaçu e região. Adam Marinello tem mais informações. Após o frio intenso da última semana previsto pela CIMEPAR, Serviço de Meteorologia Oficial do Paraná, as temperaturas devem ser amenas, com cara de primavera em Foz do Iguaçu e região. Para o resto da semana, o tempo pode ficar nublado, mas sem chances de chuva e com temperaturas chegando a 25 graus. Para aqueles que amam calor, podem comemorar, pois as temperaturas devem chegar a 31 graus neste final de semana, propício às atividades ao ar livre com toda a proteção e cuidado contra a Covid-19. Voltamos aos estúdios.